Como o dia que vem e traz O sonho realizar Pensa em tudo que está além O que te dá recompensas Esteja mais aparente Ordene suas promessas Esqueça toda tristeza O que te impede de ver Seja a luz, faça o bem Não importa quem Seja a luz, faça o bem Isso é bom pra você também O tempo que vem e faz Os erros deixar pra trás Desfaz tudo que não faz bem Calibra seus desafios Com você de verdade Ordene suas promessas Esqueça toda tristeza O que te impede de ver Seja a luz, faça o bem Seja a luz, faça o bem Isso é bom pra você também Não é algo mais forte que vai dominar Tudo passar Tudo passará Não é preciso dinheiro Para se fortalecer Basta procurar Fundo dentro de você Para brilhar Para brilhar Seja a luz, faça o bem Seja a luz, faça o bem Não importa quem Seja a luz, faça o bem Seja a luz, faça o bem Isso é bom pra você também Isso é bom pra você também